A CIDADE NO BRASIL Volte, por favor, pra me fazer feliz Porque sempre, amor, muito eu me quis E por onde eu ande, e por onde eu for Sinto aqui, tão grande, meu eterno amor E sonhando sempre, vem me abraçar Meu caminho, eu sigo a chorar E minha vida triste vai seguindo assim Trazendo mil lembranças que não tem mais fim De um amor tão lindo que se acabou Mas não vai se apagar E minha vida triste vai seguindo assim Trazendo mil lembranças que não tem mais fim De um amor tão lindo que se acabou Mas não vai se apagar E por onde eu ande, e por onde eu for Sinto aqui, tão grande, meu eterno amor E sonhando sempre, vem me abraçar Meu caminho, eu sigo a chorar La-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la... La, 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 la...